Fala galera, vocês estão vendo? Muito bem, deixa eu ver o canal, Eu estou com um lugar no canal, Eu estou com um cara de ver esse jogo aqui, Está muito apagado, Tô trazendo outro vídeo O ping tá muito ruim Ai caralho Apertei o charger ele sem querer Tá muito travado Todo mundo tá reclamando Aí montei um setzinho né galera Mais ou menos de submetralhador Depois vou mostrar a vocês Setezinho só de farm mesmo É só o lag cara É louco cara Vamos ver se eu pego o esquivador Faixa oculta Seguindo 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 Olha só Olha só Olha só Vamos lá. Hum, quais que eu estou mudando? Até agora eu não peguei não, vamos ver. Até agora nada. Está muito travado isso daqui. Sem gosto de jogar. Travado. Matou? Boa. Não posso tomar dano não. Ah, já peguei, já tomei. Largou. O bicho apareceu na minha frente do nada. Não vou lá lá. Não vou lá. Então é isso ai né galera. Agora eu gravei ai mesmo pra falar com vocês né, que tá muito travado. Não dá pra jogar, não dá pra gravar. Tá muito travado. Mano, tá pra sair uma atualização ai. Ai o jogo vai melhorar. Ai eu vou voltar com tudo. Mas ai sabe sei lá o dia né. Mas tá perto. Tchau. 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 Vamos quebrar eles logo. Se não me engano eu vi um ombro, pelo menos, ou então a Nordics. Um espeque violento, vou mostrar aí o set pra vocês aí de SMG. Vou mostrar pra vocês aí antes de iniciar o vídeo. Voltei, rapaziada. Aí, um set Baselisk. Eu tô abrindo ainda. Peito. Eu tô usando essa luva, por causa do crítico. Eu tô usando o saque aqui, mas viajar eu vou... Ó, tem esses dois ombro aqui. Eu acho que eu vou usar esse aqui, que tá dando 20. Só pra arrumar mesmo. Mas eu tô usando o saque por enquanto. Eu tô vendo se dropa mais alguma coisinha bom antes da atualização. Então, esse foi o vídeo aí, galera. Valeu aí.